Marinha Brasileira vai notificar 30 navios na investigação sobre manchas de óleo no litoral do Nordeste. Análise prévia, identificou mais de 1.100 embarcações que passaram pela região atingida pelo desastre ambiental. É, e a novidade de hoje é que a mancha chegou ao estado da Bahia, mais um estado atingido por essa mancha de óleo no Nordeste do Brasil. Constantino. Olha, essa questão toda aí, o que mais chama atenção, na minha opinião, o ditador Nicolás Maduro negar a autoria da Venezuela não quer dizer nada porque a palavra dele vale tanto quanto uma nota de 3 reais. Mas o que mais chama atenção é o relativo silêncio da turma ambientalista. No início, quando as queimadas da Amazônia aconteceram, quando teve esse acidente, perceberam ali uma oportunidade para desgastar o ministro do meio ambiente Ricardo Salles ou então o governo Bolsonaro. Quando se percebe que talvez seja um ato criminoso, culposo ou doloso por parte do regime venezuelano, socialista, camarada de PT e PSOL, aí a turma ambientalista faz um silêncio ensurdecedor. Isso diz muito sobre a causa ambiental. É, chegou especificamente a Salvador e o número das cidades atingidas na Bahia aumentou.